Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um episódio do Vamos Jogar Giant City Sem Kabuto, aqui para a Ilha de Clássicos, meu nome é Owen Glendor, e no episódio de hoje, que eu ainda não sei o que eu preciso fazer, o que tem que acontecer, quer dizer, na verdade eu sei o que eu preciso fazer, eu só não sei ainda o que vai acontecer em relação a história, blá 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 blá, né, o que eu preciso fazer é continuar devorando Evil Smarties, why? Eu não sei, mas as 5 missões que eu estou nisso, está começando a ficar meio velho, sabe, bom, e é, eu infelizmente não tenho muita coisa a dizer hoje, porque eu realmente gostaria que essa parte só acabasse, sabe, não tem muito mais coisa, ah é, o pulo é no out, eu sempre esqueço, ah, na moral, Eu acho que eu simplesmente vou sair correndo, é melhor, nessa altura do campeonato é bem melhor, ok, próximo, né, afinal de contas, se eu vou me estrepar a troco de nada, porque de novo, eu já apresentei as minhas maiores críticas a esse jogo, né, é o fato de você ser um monstro gigante, você não ter a, a parte legal de ser um monstro gigante, que é praticamente ser invulnerável, sabe, eu gostaria de ser invulnerável, é bem divertido, Você é um monstro gigante, você não pode nem atropelar as coisinhas direito, mas ouem, você acabou de atropelar uma árvore, cara, eu sou muito grande e pesado, a lei do quadrado, o cubo deveria simplesmente destruir qualquer coisa que eu tocasse nisso, mas não é o que acontece, né, então vamos seguir, vamos seguir no baile aqui do Ai-Menos. Deixa eu distribuir uma barracks, que finalmente eu estou com uma quantidade de HP razoável, e eu acho que eu vou falar de um tópico besteirol, mas é sempre bom ter alguma coisa pra ir comentando, não sei se vocês já passaram por isso, Mas sabe quando você olha pra uma empresa que antigamente você costumava gostar, ou então achava que tem jogos bons, ou que as pessoas viram, não, essa empresa sempre fez jogos bons, etc e tal, E chega uma época da sua vida que você verifica nada dessa empresa, parece ser interessante, e não, eu não estou falando da Square, da Square Enix, embora ela também entra muito bem na figura, Eu estou falando mais da Capcom mesmo, e algumas outras empresas que ultimamente estão fazendo, por exemplo, Ubisoft também, que andou fazendo várias promoções na Steam, etc e tal, Mas é que a Capcom está com uma promoção hoje, e eu olhei e eu, nossa, não tem um jogo que me interessa, ali, não tem um, o único que tinha, eu já tenho, né, mas assim, eu estou falando de uns 40 jogos diferentes, Que estão em promoções diferentes, que estão em promoção, nenhum deles interessa, eu cheguei nesse ponto, gente, é tipo, uau, eu realmente preciso procurar coisas novas, E, é isso, tipo, os únicos jogos que me interessariam ali, eu olhei e virei e falei, nossa, esse jogo me interessaria, mas, está 200 dinheiros e existe a versão dele para GBA, O que todos sabem o que isso significa, né, e aí é que tá, não é um remake, não é um remaster, não é nada de novo, é só o mesmo jogo, versão Steam, Que provavelmente vai emular um GBA na minha cara, igual eles fizeram há um tempo com a Mega Drive Collection, Que sim, existem em alguns jogos de Mega Drive na Steam, mas é basicamente um emulador de Mega Drive da Steam, E aí eu me pergunto, por que você vai querer fazer isso, sendo que existem emuladores de Mega Drive tão bons quanto, ou até melhores que o da Steam, E, é, saca, é muito caro, os jogos sempre foram caros, sempre foi um passatempo muito caro, mas ultimamente eles estão ficando cada vez mais proibitivos, ao meu ver, Mas também pela simples questão de tudo estar ficando caro, então, quando você tem que gastar muito dinheiro em todo o resto, Meio que realmente não sobra dinheiro pra você gastar em jogos, né, deixa eu pegar esse Evil Smart aqui, Então, gente, eu já devorei todos os Evil Smart, Eu não sei mais o que vocês querem que eu faça, Não, teoricamente ainda tem mais dois, tá bom, Então vamos lá, O que eu fiz pra merecer isso? E sim, o jeito mais eficiente de jogar com o Kabuto é assim, Isso é muito, muito triste, O que que acontece? Você tá tomando dano de todos, tudo e todos, Então o jeito mais eficiente é você roubar algo, devorar algo e seguir sua vida, Kabuto, só aqui, Aí, de novo, caça de pixels, eu tenho que procurar o pixel adequado, certinho, Do contrário, ele não encontra e não me deixa bater. Pelo menos os bebês Kabuto estão ajudando um pouquinho agora, finalmente. Cara, se eu tiver que, na próxima missão, pegar outros Evil Smart, eu vou ficar meio bolado. Em teoria já era pra ter acabado três telas, saca, mas a prática de jogos da época dos anos 2000 é que eles encheam o jogo de um monte de coisa inútil pra poder fazer ele durar muito, muito, muito tempo. Tá, eu comi todos os Evil Smart, por favor jogo, me deixa terminar, vamos usar adrenalina né, já tá meio que na hora, ótimo, um portal pra algum outro lugar, que... Ah, adoro esses bugs, eles nunca me cansam. Smash and burn. Find a hidden entrance to the canyons, if all look strange, try smashing it. Legal, isso eu posso aprovar, isso eu fico feliz, eu não tenho mais que ficar comendo Evil Smart. Aliás, é uma coisa que, vamos lá, de novo, ainda estou jogando esse jogo a cegas. Uma dúvida, se eu sou o que eu como, eu só comi Evil Smart, quer dizer que a Delphi finalmente virou um cabuto mal? Né? Pô, uma pergunta claramente de digna importância né? Eu acho que não, porque o jogo não deve ter sido pensado nisso e nem deve ter sido programado pra isso. Mas, entretanto, contudo, todavia, né? Já que eu me preocupo com essas preciosidades, vou perguntá-las aí. Eu vou deixar minhas crianças fazerem o trabalho e eu vou lá bater na barracks. Eu acho que é um uso melhor do meu técnico, na moral. E é muito mentiroso e caluniador, a adrenalina não quebra num soco só. E, de novo, eu ainda fico bolado que eu tenho que parar tudo que eu estou fazendo para devorar os bichos. De novo, cara, eu consigo pegar um hambúrguer, eu, um ser humano, consigo pegar um hambúrguer e ir comendo ele na rua. Por que você não me deixa? Se parece estranha, quebra. Posso passar agora? Legal que eu tenha que gastar minha adrenalina num negocinho, porque senão me solocam... Venham, crianças, temos mais o que fazer. Eu acho interessante que é a Delphi que virou o cabuto, porque aí, realmente, ah, não, é a Delphi, é um cabuto fêmea. Por isso que vai pôr ovos. Por que? Por que os Smarts de novo? Bom, pelo menos eu não sou obrigado a comê-los dessa vez. Né? Mas eu vou só porque eu já estou aqui, porque o jogo meio que me condicionou a fazer isso sem parar. Ah, e uma coisa que eu estou muito feliz com esse jogo é que eu não estou precisando legendar mais nada. É, é, eu estou feliz e triste. Porque assim, eu gostaria de mais história ou mais besteirol, mas eu estou muito feliz que eu não preciso legendar mais nada. Por um tempo. Eu não gostaria de ficar legendando de novo, gente, consome muito tempo, é muito tedioso. Tipo, me consome uma hora de trabalho para praticamente nada. Sabe? Então é... é... O cabuto esmaga! Cabuto esmaga! Deixa eu eliminar a Barracks, vai. Pelo menos os inimigos morrem na Shock Wave, o que é bom. Bom... A entrada secreta para o Canyon está parecendo que é por aqui, então eu vou vir por aqui. Se a parede parece estranha, try smashing. Esmaga! Tá, encontre o Pilar de Roca Volcânica e Smag. Pegue uma pedra do Pilar e... Taque na Barracks. Só? Tá bom. Pilar de Volcânica e Rock vai continuar te dando mais. Tá, mas... Só? Ok, né? Tá, isso foi maldade. Bem quando eu já estava com o golpe carregado. Morre, Sonaki! Só pode ter erro de monstro gigante. Não, e uma barra total de adrenalina não destrói estruturas. Mas mata bastante coisa. O que é legal. Essa é a parte boa. Ok. Smag. Eu vou reservar esses Evil Smarts. Na moral. Se meu objetivo não é mais devorá-los, então eu vou reservá-los. Para quando eu precisar. Mas eu só preciso achar a Rocha Volcânica. Cara, por que acharam que o Labirinto seria uma boa ideia nessa altura do campeonato? Não, na moral. Por mais que eu seja um monstro gigante, eu não sou a porra de um minotauro. E sim, eu já devo ter usado essa piada várias e várias e várias vezes. Mas ela continua relevante. Esse é o problema. Sabe? Mas ainda assim... Ver o negócio explodindo é... Dá um pouco de catarse. Não vou mentir, é catártico batendo isso aqui. Por que isso está tudo bugado? Bom... Rocha Volcânica. Eu tenho mais coisa para fazer. É catártico controlar o monstro gigante por várias coisas. Isso eu não vou mentir, continua legal. Mas é, se não fossem alguns problemas E muita repetição Esse jogo seria bem melhor E tipo, já não é um jogo ruim Ele só seria melhor Você está em chamas Você está quase morrendo Ah tá Ufa Meu HP estava horrível Porque eu estava shrunk Beleza Shrek Lies, cara Exatamente Por que eu pensei nisso agora? Não sei, mas porque eu lembrei de um vídeo De que Um cara estava falando sobre segredos Em músicas e videogames e Teve um cara que Colocou, tipo, Shrek Lies Ou Shrek Is Lying Tipo, numa música que você só conseguiria ver Com um aparelho muito específico E era um espectrograma, lembrei Era um espectrograma Que aí você tinha que ver as faixas luminosas Para poder enxergar Que lá tinha o Wing Jings E lá estava falando Shrek Is Lying Ou alguma coisa muito parecida com isso Eu lembro que tinha a ver com Shrek Então tá, foi isso que eu lembrei de Shrek E é isso Shrek Is Lying, gente É muito legal Ou não Cadê a porra da rocha vulcânica? Bom, eu vou supor Que é por aqui Porque não tem mais absolutamente Nada para investigar Esse é um pilar? Não Cara, qual é o pilar de rocha vulcânica? E é sério que vocês me fizeram andar aqui Nesse plataforma merda Ok Eu queria um mapa que funcionasse Na moral Tá bom Vou descer Vou socar tudo que for estranho Isso vai demorar um pouco, tá? Só avisando Porque de novo É uma das coisas que jogos do passado Faziam muito Muito provavelmente por limitações técnicas Não é aí Como é um jogo de 2000 Ok Mas hoje não faz mais sentido Coloque texturas diferentes Não coloque tudo Atrás de segredos Bizarros e obscuros Saca? Ajude seu jogador Por que? Ele é burro? Não Mas tem horas que ele não tá afim de pensar Se você fizer alguma coisa Que busque ter mais acessibilidade Você faz um jogo melhor Pra quase todo mundo Porque vai ter graus e graus De pessoas Vai ter aquela galera Que vai querer tentar Zerar a La Mulana Sem dicas Né? Sem ver um tutorial Sem ver nada E vai ter a galera Que é tipo Cara, eu só quero ver o joguinho Por favor Para Por favor Me diz o que fazer Que eu estou muito perdido Né? Eu não sou um cara Que tentaria terminar La Mulana Sem dicas Eu não tenho a paciência necessária Para isso Né? Tem pro até tenho Mas eu não tenho a paciência necessária Para isso Preferiria pegar Um jogo estilo Stardew Valley Ou Factory E ficar fazendo Bases e bases E experimentos e experimentos Mas não tentar resolver La Mulana Que é insano Né? Então assim Alguns jogos Eles precisam de dicas Esse aqui Em teoria Não Porque ele Cara Eu sou um monstro gigante Que está devorando E destruindo coisas Quão mais idiota Você precisa que isso seja A minha resposta No caso é Sim Porque eu preciso saber Onde está a pedra Ups Eu preciso saber Onde está a pedra Eu acho Que é ali Porque ela me parece Ser vulcânica o suficiente Perfeito Você tem texturas boas Jogo É só eu que Não estava achando Legal Posso pegar o negócio Não Não F***ing why Jogo E não Não é Tentar correr E chutar Jogo Se eu não puder Pegar da pedra Eu não posso continuar Aê Só deu um trabalho Do cão Mas Aê Nossa E ela causa O mesmo dano Do que se eu tivesse Só pegado Um carinha Nossa Que lugar específico Quebrou o turret Pelo menos Ok Com isso em mente Tem que Ai Posso ficar aqui em cima Não Não Você não pode Ela vai até lá Ou ela vai caindo Tá Deu certo Encontra o cristal gigante Só uma pedra Quebrou tudo Mas você precisa de duas Pra destruir o turret Deixa eu sair Demônio Outra Como é que eu vou fritar Meus inimigos Se está chovendo E eu preciso Fritá-los Como se fossem Formigas Numa lente de aumento Cara Eu vou correr Porque se eu cair É pior pra mim Não Isso não perde a graça De fazer Foi mal Gente Tem um cristalzão Aqui Tá E agora Eu destruí o cristal Pera aí Informações Nossa Nossa Tá E como é que eu a uso Ctrl Alt Espaço Não Comandos Tem use spike Não Tá Só vamos pra lá Vai Mais fácil Eu acredito Que a metade Dos controles Mentem Pra mim Nesse ponto Nessa altura Do campeonato Metade dos controles Estão mentindo Pra mim Tá Sai Sai com a sua corneta Sai com a sua corneta Tá Meus dois gatos Estão brincando Com as caixas Então tá Tudo bem É pra lá Eu vou ter que fazer Uma volta Aqui Ao que tudo indica Tá Bane Eu posso fazer Isso É tranquilo Tá Ai Que susto Ok Gente Deu certo Não Deu errado Deu muito errado Essa magia Não tá certa Não Tá Não tem passagem Por aqui Pera Tem um Ah Tá Você quer que eu pule Eu acho que não tem distância Mas Em todo caso Vejamos Não Você precisa de um magnifio Para ferrar essa porta Sim Eu tenho Capstab Espera O que? O que? Tá Era o botão Q Que o jogo não me falou que era Tá bom Aliás Aliás Q Burn Ah Tá Então Burn é com magnifying glass Não é um feitiço Ah Ok Não Vamos ser justos com o jogo Ele me fala os controles Corretamente Ele só não especifica porcaria nenhuma Porque Burn Eu sempre Pô Burn eu vou cuspir fogo Vai ser maneiro Não Nunca aconteceu Aí Burn Tá Não era mais fácil ter colocado ali como Glass Sabe Sabe Eu ia identificar mais fácil Ia ficar mais feliz Enfim Devora Devora Venham meus filhotes de bosta Só preciso encontrar o portal de saída Só preciso encontrar o portal de saída Deixa acabar com essa barracks E vamos tentar sair Simplesmente sair Porque aqui tá O jogo não me dá recompensa por matar tudo que se mexe Por mais que eu goste de matar tudo que se mexe Mas não tem um porquê Pelo menos bom Não agora Além de eu conseguir sobreviver um pouco mais É só isso Oh porra Não quero saber Eu estou indo embora The Last Reaper Fortress Pegue uma magnifying glass Burn through Tá Ok Gente Já que o jogo vai continuar Basicamente a mesma coisa Por um bom tempo Vejo vocês no próximo episódio Porque já deu meia hora Eu tenho que fazer uma breve edição E postar ainda hoje Então é isso aí Vejo vocês na próxima Fui